O que a gente acha que está rodando aqui? Lá parece que tem um lugar para ela dar mais de uma aceleradinha. Não, ali é ruim? É. É o prolongamento da pista. A gente está entrando na pista. Vai no carrinho na semana que vem. Você está filmando, Dri? Estou. A gente fala para você filmar de perto. Porque aí ele para no pé dele assim.